Rodovidro, esse telefone você tem que guardar, viu? Uma hora pra outra você resolve fazer aí um espelho numa medida especial, já tem o telefone da Rodovidro. Então quer fazer uma porta com basculante, tudo que você imaginar em vidro, um box pro seu banheiro, na medida que você quiser, eles fazem aqui pra você. E olha, por exemplo, uma janela como essa aí, olha que preço bom, hein? Janela de correr com basculante, 1,60 por 1,60, ela é verde em 8mm. Com ferragens bronze ela tá completinha aí. 4 de 144 reais. Eles pegaram o preço à vista, que é 576, fizeram 4 vezes pra você. Agora você não precisa de tudo, só a parte de baixo, as duas partes de correr? Então olha, medindo 1,60 por 1,20, vai ser 4 de 95 reais. É bom, né? Tudo que você precisar em vidro, dá uma passada aqui na Rodovidro, viu? Olha, esse aí é um box em cristal azul importado 8mm. Se você precisar numa medida especial, vem pra cá que eles fazem na medida que você precisa também. E ali, olha, outros exemplos, inclusive se você precisar de uma mesa, né? Bisotada, enfim, você é que escolhe o tamanho, o espelho também, bisotado, trabalhado. É só vir pra Rodovidro. Box, tem outros exemplos aí pra você. Tem esse de canto de correr 80 por 80 por 1,90. Ele é incolor 8mm, com ferragens pretas. 4 de 90. Ou seja, 360 eles pegaram e fizeram 4 vezes pra você. 4 de 90. E ainda ganha o porta e xampus lá dentro. Olha só que legal. Fez qualquer box, ganha o porta e xampus. Aí você quer fazer só a parte da frente, a frontal. 1 por 1,90 ela mede. 4 de 52,50. É muito bom, né? E tem outros materiais aqui pra você, como esse investimento em pastilha também, que é super bonito. Tem os blocos aqui coloridos, divididos, nacionais e importados. Consulta o preço, que é muito bom também. Então, parte de decoração, parte de vidro. Corra aqui pra Rodovidro de segunda a sexta-feira. das 8h até as 18h, o sábado das 8h às 16h, na Avenida Yedvante Sajiquiã, 2944. Telefone pra marcar já a sua consulta e trazer as suas medidas. 56-21-7755. É Rodovidro, corra!